Lhe o se comunicado pela imprensa, não é acesso, o se diámen, a reba realidade IKUS, no informação IKUS, o se centro integrado gestão crise, situação surto COVID-19 e a Timor-Leste estável, não é acesso à comunidade israeliana e católica Timor-Leste em Nian, a Missa. Conferência Episcopal Timorense decide a conselha para o Cusirrhotu, a tobelejahufal e celebração Missa Rane Sambaibain e a loron Ruanulo Resinualu Fulané, mas é o que a celebração IKUS, TIA DET, Missa Dominical no Solenidade, quanto possível Halocampal. Além de ne, autorizamos Missa Lloron e a Igreja Laran, mas é o que a orientação Sira, não é o que a força Iona. Conferência Episcopal Mós Fuso Bacarani Sira atuja máscara durante a celebração Missa no Amuparo, que inclui responsável Sira, atu prepara bem no sabão, Bacarani Sira atu faça limã, antes participa a Missa. Além de ne, garantemos distância social entre Sira e Sira. Igreja Mós Fuso Conselho Bacarani Sira Nebem Mokmorras Isim Fraco, atu lalikabamisa no Reza Deit Ihauma. Felicitas Borges, G.M.N.